Muito boa tarde, estamos aqui em frente ao bosque Reinhardtmark. Era um... em homenagem esse nome a um geólogo alemão, né? Ele é muito famoso porque foi ele que mediu o pico do Paraná, a altura oficial do pico do Paraná. E vamos conhecer esse parque. Bora lá? Esse bosque, ele tem um circuito que é muito bom para crianças. E tem aqui a biografia do geólogo alemão. Tá, agora vamos filmar ali o circuito. Olha ali o circuito. Então vamos começar o circuito agora. Bom, esse aqui é o primeiro desafio. É o desafio do gongo, né? Vamos ver quem chega primeiro e toca o gongo lá em cima. Se é o Ubi ou se é a Pim. Vamos ver? Um, dois, três e... vai! A Pim ganhou. Perdeu, 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 perdeu. Então a zero para a Pim. Vamos para o segundo. Ó, eu tinha junto. Ó, nem barro tem, ó. Pode soltar. Não vai o pé. Tem. Aqui eu acho que é pra pendurar e bater com o pé lá, né? Não sei Quem conseguir ganha um ponto, quem não conseguir não ganha ponto Não, no de lá É que dói a mão, né? Tem que tocar Não Tem três chances, vai Três chances, vai até alguém conseguir Ó, a pinja conseguiu Perdeu de novo? Conseguiu Perdeu de novo? Nooo Foi muita coisa O que foi isso? Eu consegui Eu tenho minhas três chances 2x0? É Vai, última chance Você vai ouvir a raça? Vai, óbvio Tem que pegar ele Esborrachando pro tamanho certo Você consegue se pendurar? Não, não consegue Doi demais Nossa, não é muito amor Vou ficar daqui, né? Vai, óbvio Vai, óbvio Pegador E prancha Aqui no barro É, eu acho que é isso aí Não, só tipo até tocar aqui então Aqui, relógio Tá, eu vou botar até o cronômetro aqui perto Um, dois e... Vai, Pim Mas que ledinha Aí Pode ser 14h29 Não tem como vencer daqui? Tá, espera um pouco Espera um pouco Espera um pouco Você vai vencer aquele negócio rápido Vamos, sai Um, dois e... Vai Nossa senhora Deixa eu brincar Vai, agora sobe Sobe, vai Desce Que isso, que isso Olha Olha Isso tudo foi só pra ganhar, é isso? Por que você não ficou lá e foi por lá? Eu não sei Ela e o Obi Ah, aqui eu consigo Ver quem são, tá mais longe Nossa, que vesti escrota Vai, isso te arraba Você se pendura E aí vai ver onde vai Aí fica parado, né? Pra poder marcar Primeiro vai a Pim Vai saltar, atenção Um, dois e... Não, é na parte que traz É no calcanhar Vai, o Obi, arrasa Vai, o Obi Tá, vou já Um, dois e... Vai Perdeu Perdeu Mais uma que ele perde A Gu vai ganhar Não, deixa eu ir Sobe de meia Vai Vai, dá lá pra Gu 3 a 1 Nossa, tá muito triste Pra perder, tadinho Ó, igual você fez Certinho Só que você solta ali Ganhou do Obi Ganhou do Obi Até a Gu ganha do Obi Agora vai chegar na madeira Vai Nossa senhora Eu acredito Onde é que foi? Só que tem estratégia melhor Quem veio? Você Vamos, gente É que é um barro Meu Deus Tá legal Pra ter a gente Parando Não, não Não Cuidado Eu tentei escapar Eu voltei pra buscar Gu Porque eu imaginei que isso pudesse acontecer Porque eu quase fui Eu quase fui Deixa eu voltar pra buscar Gu Nossa, tá corregatinho demais Filmei, peguei Que ódio A Mari quase foi Olha Olha, tá igual as piocas crianças Essa se melando toda de barro Mais cordinha Vamos fazer esse que Que é muito sem graça Não, é porque tem apoio Vai Quando ela pisa ele solta Ufa, sem se matar Vou tentar Ali não tinha que ser aqui fora Acho que sim Mas ela tá tão drogada Nossa Uma coisa pra ninguém roubar Mas ela foi ali, tocou 24 Vai Tem que tocar lá, tem que tocar lá Isso Fez certo? É E aí? 14 Espera, espera, amiguinho Bom, agora mais uma prova Agora o Ubi vai A PIN vai primeiro Um, dois, três e vai Mas tem que começar na primeira, né? Nossa, não dá fazer isso, é muito difícil Vai, volta É correndo tempo Acabou já Vai Que recomeça Vai, Ubi, não dá Vai mostrar agora Vai, Ubi Vai, Ubi Vai, Ubi A PIN foi desclassificada Vamos ver se Ubi vai ser desclassificada também Eu tô achando que vai Tô achando também Não, não vai É bom, hein Eu deixei Tá 3x1 Rei do parkour Porra, aqui fica difícil Não Ai, socorro Nossa Nossa Não, Ubi Pode ir em qualquer tempo A PIN perdeu Pra quem é alto, fica difícil mesmo Então vai Nem tem pressa Por quê? Tá inclinado, né? Não É porque você é alto Então na hora No local de segurar Você segura lá em cima Ó Tá vendo? Aham Sai daí, Gu Não, ele vai perder E vai te acusar Tá chegando mais gente? Ai É o final Vem Parabéns, Ubi Agora a gente vai conhecer É É, com o tempo Fiquem aqui Quem vai primeiro? Ué, Shark Não vai, eu vou te bater Não vai Será que dá pra passar sem as mãos? É É muito complexo É Vai dar É Vai dar Vai 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 É complexo Mas é É É Tem que passar sem as mãos aqui Não É Tá aqui Boinhada, prova Tem que passar sem as mãos Olha só Vem aqui, pra filmar a chegada Com uma pinha maravilhosa Com uma pinha maravilhosa Vai 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 Por aqui Que legal, ele mata aquilo Tem as mãos Eu estou seguindo vivendo 49 É o primeiro pé que você começa? Sim Sai Gu Sai Gu Sai Gu Sai Gu Porra Gu, tu foi bem na hora 23 Atenção Vai Tem que tocar no pau Nossa Vai me ajuda Faz tempo Vai Ai a bunda toda suja Sujou um macacão novinho Não dá para lavar Acabou Acabou Essas provas de tempo O Ubi ganha Mas de jeito É que ela tem medo Ela vai devagar né Mais uma prova A prova do túnel A concorrente PIN vai tentar Atenção Um Dois Três E vai Meu Deus do céu O que que é isso? Misericórdia O que? Nossa Estou voando Ae Nove segundos E vai Vai Gu Pega ele Meu Deus Olha mas é um desespero Sete segundos O Ubi ganhou É um desespero para ganhar Dois Esse não dá para ir em pé Ae Doze e sessenta e cinco O Ubi não pode ir em pé Um dois três e vai Doze Vai quebrar tudo Nove Nove setenta e nove Nove setenta e nove Então agora mais a prova Prova do mirante O concorrente Ubi vai tentar Atenção Ubi Um dois três vai Vai Tem que tocar do outro lado Ué ué Roubou aí ó Isso Vai cair Estou contando com isso É melhor descer de frente Não é? Treze segundos Um dois três e vai O lado torcia Isso volta Boa Acho que ela vai ganhar Ela vai ganhar Ganhou Ganhou Um dois e cinquenta e oito Eeeeeee É que descer assim É melhor Quatro a quatro? Cinco a quatro Cinco a quatro? Pinta com cinco? Não estou com quatro Ahn Essa é a última prova Está cinco a quatro Para o Ubi Se a PIN conseguir ganhar essa prova Ela empata a partida E o torneio Vamos ver o que vai acontecer Deu que acontece Se empatar Se empatar a gente vai no japonês Caralho Não, não Não tem essa dele Vai perder de propósito Vou perder de propósito Cronômetro Para PIN Tensão Um, dois, três e Vai Nossa Que horror Pula aí Pula aí Você tem que pular Não dá para pular esse Pula Aí Onze Pera aí Ué, já vai dentro? Não Já está roubando Está roubando Comecei fora com a mão aqui Não Agora o concorrente Ubi Vai começar a prova dele Onze Atenção Depois você vai Depois você vai Concorrente Ubi Um, dois, três e vai Do jeito que ele está abanado Ele tem nove Ele está marcando o tempo Ubi Ubi tem que descer um por um A PIN ganhou Não, a PIN fez em nove Onze Nove Nove Onze Eu estava marcando Tem histórico Você está roubando Viu? Eu não lembro A PIN ganhou por nove Está no vídeo Está no vídeo Está no vídeo Está no vídeo A PIN ganhou A PIN ganhou A PIN fez onze Empate a japonês Ele fez dez e cinquenta É É nove que a PIN fez Moça, como você pode roubar desse jeito? Só para não pagar os japonês Ela fez onze e vinte e três Nove e vinte e três Nove e vinte e três Ai, cuidado Gravou Não, porque eu estava Qual que era a história? Que se desse empate era japonês hoje Olha Vai ser japonês de qualquer forma, né? É Ô tio É É um mocotó de dez quilos Impressionante É um Eduardo também Tem uma demora Meu Deus O que é? Mocotó É muito mordinha Muito Eduardo Perlinha Igual Nossa, essa perna roliça Não tem Não precisa fazer demora Não é roliça E a PIN está ficando com a anca da dona Germana Sim, sua filha está crescendo agora Quem? Minha avó falava Tinha uma velha chamada dona Germana Que tinha a bunda A anca desse tamanho A PIN está ficando... Eu não acredito Eu não acredito Não filmei Não acredito Não acredito que eu perdi essa Não acredito Nossa, do nada Não dá pra ir na academia Bom, espero que vocês tenham gostado Qualquer coisa Curta e compartilhe E é isso aí Quer falar alguma coisa, Bobô? Foi muito legal Pena que a gente perdeu o último tombo Pena O primeiro Bu, quer falar alguma coisa? Não Então tá Nossa 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 Então tá